Olá pessoal, Marcos Urumão com vocês aqui mais uma vez no Tourist Bus Simulator, nosso queridíssimo Bus Simulator, vamos fazer mais uma rota, só para colocar vocês aqui, mais um serviço de transporte, nós vamos Castilho, Caleta e Fusté até Esquinzo, chãozinho, gostoso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza então, vamos lá. Vamos conferir aqui, e o serviço de transporte, ela vem. Um milhão de graças That's it Can I like back a lot So Salut Se billete, merci Mucho gusto Festa, muchas gracias Hi Is this ticket here, thank you Hello Is this ticket here, correct? Hello Se billete, merci beaucoup Yes Se billete, merci Good morning Is the ticket, thanks Hello Merci, de merci bien Hello Is this ticket here, thank you Hi Is this ticket here, much appreciated Hello Is this ticket here, good day Esna Is this ticket here? Hello Is this going to be the wait The swimming pool is under the foot He has cooped Era a boia mesmo que chegou? Era Ah, ele buzina o ar da janela aqui, já vejo, já vejo, já Aí eu vou aportar pra ele, ele entra aqui pra mim E você chama o cara de guia ainda Qual dos caras? Ah, porque você não gosta dele? É Vamos montar a cara de espião Alguma razão aparente ou só não foi pra cara? Cara, quando ele não vou com a cara Ele te diz, sabe? Ah Ignorante pra caralho Olha igual a mim, então, metido, ignorante, mas O cara não tomou vacina pra covid não, ele falou que isso é coisa do governo Ah, foi ele que você falou isso? Vacina não serve nada não Politicagem isso Nem vacina ele não tomou Não, mas ignorante do inferno? Claro que é Aí depois vai vir aqui trazer marmito pra mim e passar covid pra mim Mas eu atendo os outros até hoje de máscara Eu não nem uso de mais, nunca nem usei Só quando eu saio, é difícil sair, quando eu ia pro lugar eu usava, mas Caso nem tive de máscara Fiquei nervosinho, sabe? Ele é Ah, deu pitico com você já? Hã? Já deu pitico, piado, ou seja? Não chegou a dar pitico comigo não Mas de vez em quando eu esqueço de abrir o portão pra sair Ele começa a ficar nervosinho lá embaixo, sabe? Nossa Aí que eu demoro mais ainda Não, tá nervoso? Você vai ficar esperando, hein? Cachaceiro? Mais do que não sei o que Tem a cara bem inchada Sabe aqueles cachaceiros que você tem a cara inchada? É o que, Gal Costa? Aqueles cachaceiros viciados mesmo Que tem a cara inchada Ah Alcoólatra Ah, alcoólatra Você perdeu o alcoólatra, se você vai pra cara dele, você sabe, né, velho? Mas é meio inchado, o rosto fica meio inchado É, a bebida Inflama É, ele tem o rosto tão meio inchado de cachaça É, às vezes não é cachaça, às vezes é outra coisa, né? É assim porque, depois de eu ver esse rosto dele inchado, ele chega falando aqui Nossa, tendo uma ressaca de ontem Ah É saco de ontem, eu junto uma coisa com a outra, sabe? Sim Por isso que você tem a cara inchada, né, vagabundo? Você deve beber todas, pinga, essa cara aí é de pinga, né? Nem cerveja Dreme, sabe? Quando não bebe, você sempre tá meio tremendo É, depende, remexe a mim faz isso Quem? Remexe também faz isso Mas a gente sabe, quando o cara é... Estado emocional O cara é pé de cana, a gente sabe Isso é emocional não me faz, o cara tá nervoso Muito preocupado Eu não quero quando eu tô nervoso Nem quando eu tô preocupado Cara, você é o seu, velho Não sou eu O outro é o outro Quando eu tô preocupado, você fica quieto, sabe? Bem quento Eu fico concentrado naquela coisa que eu tô preocupado, sabe? Nem escuto os outros fatos direito Mas tremer não Eu tremo quando eu tô nervoso, mas de ódio Querendo dar uma porrada na cabeça Então um dia que você tiver assim, você me avisa Que eu nem apareço aqui Mas não quando eu tô nervoso Por causa do nervoso, esse tipo Tipo, você tem uma treza de emprego Fica nervoso, eu não tremo não Mas quando eu tô discutindo com uma pessoa Eu fico nervoso e começar a tremer Fico, eu sair de perto Já um cabo de vassoura vai comer Se tiver perto, eu tá Isso aí, acho que é Adrenalina Minha bengala, tá? Com ela nos outros, eu preciso Que isso, velho Dentro de raiva, minha Remédio, não posso falar nada? Que o remédio que eu tomo é o meu remédio de pressão aqui Um Diurético e o Dr. Zartana Se eu me perguntar Impressionando que remédio que eu tomo Eu não lembro de cabeça Tem que parar Depois de um tempo eu vou e lembro Só tomo o remédio de pressão E eu ainda esqueço de tomar Imagina se tivesse um monte E quando chega ela Eu não lembro se eu tomei ou não Caralho, o que é agora, hein? Oh, eu vou te dar uma dica Minha mulher arrumou uma Uma caixinha Tipo essas maletinhas de plástico Aí eu ponho os remédios do dia ali Aí se tiver remédio ali A máxima E se eu esquecer de colocar ali? Vai É só você adquirir o hábito de acordar E colocar o remédio ali, ué Aí você não vai esquecer De colocar ali nunca Tomar o remédio eu tomo cedinho Não precisa nem colocar ali Se eu lembrasse Eu já tomo o remédio Pra mim tomar cedo Olha que eu acordo A primeira coisa que eu vou fazer O médico falou Antes de tomar aquela péssica Já se levanta e toma Eu tenho que tomar Sei lá, se é seis Aí tinha hora que chegava aí Minha mulher vinha Mas tá com remédio aqui Não tomou Eu olhava e Aí apareceu com essa Maletinha de comprimido Tem vez que chegar pra uma hora da tarde Pensando Será que eu tomei? Será que eu não tomei? Eu falo Bom, então eu não vou tomar não Porque se eu já tomei Tomar Dose dupla não vai ser pão O meu médico fala Se esqueceu Você esqueceu Não tome a mais É, foi fácil Então se você acha que vai tomar a mais Então melhor eu não tomar É que eu não tomo Porque se eu não tomo Eu sei que um dia Eu só não vai dar nada Se eu tomar uma dose dupla Vai que a depressão baixa mais Eu desmaio, cara Abaixa muito? Não sei Tem pressão alta Se eu tomar uma dose dupla Eu não sei o que vai acontecer Vai que baixa Eu tenho medo de aumentar a dosagem pra dormir Ah, é bom É bom, eu dou uma cara Não, porque Eu vou falar Eu não gosto de ficar na cama Sabe? Ah, dormindo eu gosto Ah, se tiver aqui dormindo Mas eu não gosto de ficar na cama Nunca gostei assim De ficar deitado Agora a situação Tava fudida Então Ficou 90% do dia na cama Ah, mas você tem o videogame Você tem o jogo Aqui, né? É, ué? Nenhum outro seriado Nenhum outro seriado Que eu Gosto de ver Ainda fui ver ele ainda Que é o tal do The Last Kingdom Bom, é um pouco depois que eu sofri o acidente Eu não tinha o videogame pra mim jogar E eu tive que ficar na cama Eu não podia virar pros lados, sabe? Fiquei 3 meses Na cama eu ia pro teto E como é que fez pra não dar ferida? Alguém vinha passar Mãe Minha mãe Sua mãe? Ainda, ainda, ainda Ainda tem uma ferida na bunda aqui Que tem cicatriz até hoje Como é que chama o negócio? Lá é... Olha, eu te gira só A menos a sala passada Mas tem que ficar Não pode ficar mais do que um mês, não é isso? Um mês, o que você fala? Sem mexer, senão você dá uma ferida Ah, ela catava eu Virava eu pros lados um pouco Mas ela tinha que virar eu Porque eu sozinho não conseguia, sabe? Tá muito recente ainda É Três meses Se eu conseguir Me virar um pouco pro lado Depois de três meses Minha mãe Minha mãe passava comadas Passava pela outra Esqueci o nome dela, mano Passava o óleo de girassol Passava alguma comada Boa, esqueci o nome Polar não era polar, acho Ela era um troço Que passa com o óleo de girassol O negócio pra mim virar dói ainda Pelo menos eu consigo, né? Só dói Não, tá doido Na hora que eu vou virar Eu tenho que virar com cuidado Só devagarzinho Minha passia tá quebrada em cinco lugares Por isso que dói O melhor que você torce pra virar É o quadril que torce ali, né, velho? Aí tá tudo lascado Parafusado Só tem que doer mesmo Eu torci o tornozelo Uma vez Já achei muito Aí meu tornozelo Tá tudo parafusado também Para variar O nosso não passa nem no Coisa de metal então Do aeroporto Aí meu joelho Tem um pino também Atravessado De fora a fora Aí minha tibia também Ali tá toda parafusada A tibia Tem uma placa de metal Na tibia também Aí meu braço Tem duas placas parafusadas também E assim vai indo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem a realidade do mundo. Amém. A viagem para almoçar, né? É, faz parte. Vou tomar um banhezinho. Banho do dia? Hã? O banho do dia já, cedo assim? Ah, vai ser o banho do dia, porque tá meio fresquinho, sabe? Voltando a esfriar aí? É, até a noite eu não vou suar não, do jeito que a temperatura dá aqui. Aqui a gente tem tomado umas 6 horas. Esses dias esquentou de novo. Não que tenha esquentado, mas... Tá mais quente do que o normal. Se precisar, a noite eu tomo outra. Só que eu vou tomar a hora que eu vou dormir. Após as 10 e meia da noite. Tchau. 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 Tchau, tchau. a pau na França eu vou falar aqui na França nova eu vou falar eu tô passando perto o palco é lógico eu não falo pau né não sei como é que fala mas na placa tá escrito P a pau mesmo não sim 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 tô falando é lógico não fala pau e se for jogar você não vai querer sair do pau né e olha Zica não fale por mim tá que você deseja não fale por mim E aí E aí E aí E aí E aí Tô falando do Palmeiras e Atleti aqui no esporte aqui da área Daqui a pouco eles vão soltar uma polêmica É um absurdo o treinador atletico dizer que o atletico é melhor Agora é Corinthians e Flamengo que tá falando Tô falando do Palmeiras e Atletico 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 Até bem que chegou um posto ali É, tá chorando à toa aí 13km, tá 12km dá pra rodar Chegar na bomba quase zerado Só o cheiro 7km, chega na bomba, pode... Tô falando, tá tanto cair Está bem, meu bilhete, muito obrigado Ei, posso subir com esse bilhete? Muito obrigado Alô, obrigado Obrigado Olá, posso comprar com esse ticotinho? Muito obrigado Muito obrigado Eu posso um milhão de graças Alô, que é um milhão de graças? Olá, fui o jambar Olá, é o ticotinho que agradece a você? Olá, é o ticotinho que agradece a você? Nossa, a menina já deixou o brinquedinho dela aqui para eu pegar Olha, é o ticotinho que agradece a você Muito obrigado Olá, é o ticotinho que agradece a você Obrigado Sim, fui o jambar, obrigado Vou jantar o tempo Obrigado 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 Tchau. . 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 Tem uma cleche panaense também. Panaense também está lá? Porta? Eu acho que está. Não sei se tem mais um brasileiro. Eu sei que Fortaleza caiu ontem. A Fortaleza estava na Libertadores? Estava. Passou de fase e tudo ainda. Vamos lá. Estava enfrentando estudiantes. Estudiantes da Argentina? Dela Plata. Marta Plata. Mas não existiu. Vamos lá. Vamos lá. Tяла. Tem. Tem. Pul Dave. É, ganhar a Libertadores vai ganhar só Libertadores mesmo, viu? Ok. Qualquer gente que ganhar a Libertadores só vai ganhar só Libertadores mesmo. Ok, use it, velho. O Madrid lá tava voando macho, velho. Ah, eu não tenho medo de time brasileiro, quer dizer, eu acho que time brasileiro com técnico estrangeiro é perigoso. Ah, o Madrid lá tá foda, velho, se eu assistir o jogo contra o Libertadores, não perdoa não, hein? Aquele Benzermado tá jogando pra carai, velho. Ah, o Palmeiras e o Abel aí, o jeito que bota na cabeça dos caras. Não, acho que não dá conta do Real Madrid, não, hein? Os Palmeiras ganham esse ano, vai ser tricampeão em seguida. É, vai ser três vezes, depois duas em seguida, né? Vai ser igual São Paulo fez aquela vez. Tricampeão da Libertadores. Como diria Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu acho que o meu time não tá jogando bem, porque tá tendo um jogo com jogador reserva, e o reserva não são bons igual era no passado. Isso tudo influencia. O Palmeiras e o São Paulo comemorou que, pela primeira vez, não sei o quê, chegou quatro times de São Paulo. O Palmeiras e o São Paulo comemorou o primeiro lugar. Aí já começaram a falar que o ano passado o Atlético já ganhou a liderança no jogo antes do que agora. Então, se ele ganhar a liderança agora, é um bom indício. Nem lembrava disso que o Atlético, ano passado, ganhou a liderança no Inicim e não saiu mais. É terceiro lugar agora, né? Tá bom te falar aqui agora. Tá empatado com o segundo e dois pontos atrás do primeiro, que é o Palmeiras. Tá completamente embolado. O Atlético tá jogando mal, Zico. Vende três vitórias seguidas. É. Tá jogando mal, né? É. Eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e não ganhar. É. 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 Ai, Nina, de novo, de novo. ... ... ... ... Na casa portuguesa, com certeza Acabou, né, Zico? O discutivo acabou, né, cara? Quem acabou? Praticamente, é portuguesa Ah, tá jogando, né, velho Tô campeão, não sei o que, tá pra trás aí, ó Certo, não sei o que lá O estádio tá hipotecado De atrás eu passei lá perto, na frente do estádio Canindé É O discutivo lá na minha mãe, não passei ali do lado, cani, né? Ok, ok, ok Tchau. 5 da feira eu vou tomar a quarta dose da vacina e a da gripe, precisariam tomar a gripe também. Aí sim, hein. Vai vir com uns dois braços inchados. Boa. Cara, esse jogo aqui, pra quem quer simular, ele é o melhor jogo que existe. Qual o jogo que é? É o Tourist Bus. É, porque você tem dano, você tem que mandar o mecânico reparar. Você tem que cuidar dos funcionários, do salário. Tem que ir certificando as rotas. Trabalhei, hein. Olha o tanto que eu tô jogando até hoje e não acabou de certificar a rota. Tem lugar pra você morar, pra você compra e equipa. Tchau. . . . . . . . E aí Nossa senhora tem porco na brasa lá em Bonifácea, e aí rapaz, eu não tô lá pra ir, viu? Por favor Olha o ônibus aqui ó, a frente levantou aqui no morro Não vou chamar a minha irmã de São Paulo que vai tá aqui pra ir lá, porque não vai domingo que vem comer uma peixada lá Peixada Pesqueira do Birim 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 Que saco esse freio, qualquer coisa derrapa Tchau. Tchau. Ó a boca. Vai abrir o mapa do jogo aqui o jogo crashou. Fantase. O YouTube está me recomendando um vídeo do tal de Arthur Gamer aqui. Conhece Arthur Gamer? Não. Vai lá ver. Precisa ficar mais bem informado. Tem tempo de ver Arthur Gamer. Não sei quem que é. Já puxei de lado aqui. Já sumiu. Vou terminar minha viagem aqui para almoçar. Arthur Gamer. Vou criar um Zika Gamer. Pois é. Dá um 10 esse amigo. Bom pessoal. Chegamos né. Não vai dar 100 eu acho. Vai dar 75 ou 50. Muito gostoso. Eu falo que esse é o melhor jogo que tem. Tem que ter essa coisa de você não poder bater. Poder tomar multa. Tem que ter avaliação de deixar o passageiro para trás. 100% do serviço feito moleque. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Então vamos voltar. Nosso escritório. Já. Vamos lá. Vem lá. Vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. A gente devolve. É, o leguminho. Cilindro. Coloca de óleo. Se tem uma coisa aqui. Entendo sim. A gente. Selecionei o motorista. Selecionei o motorista. Assim. Selecionei o motorista. Selecionei o motorista. Selecionei o motorista. Selecionei. Selecionei o motorista. 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 Mais um. A gente tem o médio aqui. Prontinho. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Se cuidem. Excelente final de semana para vocês. Valeu. Falou. Fui. Fui.